As aulas do ensino fundamental da rede estadual de ensino retornaram nesta quarta-feira. Durante a manhã, o governador Wilson Lima e o secretário de educação Luiz Fabian estiveram no Centro Educacional de Tempo Integral Sérgio Pessoa, na zona leste de Manaus. Nossos alunos tiveram já muitos prejuízos e nós estamos fazendo esse retorno de forma segura e não há outro caminho para a gente diminuir as desigualdades a não ser trabalhando. Nós precisamos entender como conviver com essa doença, com a Covid-19. Ao todo, retornaram com as atividades presenciais 107 unidades de ensino, mais de 111 mil alunos da rede pública estadual e 3 mil professores. O retorno às escolas ocorre de maneira híbrida. As turmas serão divididas em dois blocos que frequentarão as unidades em dias alternados. Para o retorno, várias adaptações foram feitas, como explicou o secretário. A instalação de pias nas áreas externas de refeitório da escola, distribuição de máscaras e uma campanha bastante consistente para que os alunos internalizem os comportamentos novos, de manterem distância, de higienizarem as mãos e usarem as máscaras. Obrigado. 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 Obrigado.